Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, satisfação em falar com você. Vamos aqui bater um papo a respeito do curso online de afiação de alicates. Esse curso é voltado exclusivamente para iniciante ou aquela pessoa que conhece um pouco sobre afiação. Se você não sabe nada, então o curso é para você. Pois nós repartimos o curso em duas etapas. A parte teórica, onde a gente fala sobre ferramentas utilizadas, como você pode abrir a sua afiação, quais os locais que você pode também fazer parceria. Parceria com supermercados, com locais que vendem alicates, produtos de beleza. Tanto os outros locais como drogarias, farmácias, você pode ocupar um pequeno espaço ali. E vai ter muitos clientes, pode ter certeza. Ou até mesmo trabalhar na sua casa, de uma forma que você busca o seu material ou as pessoas trazem até você. Enfim, no curso eu trato todos esses assuntos na aula teórica. Vou te explicar sobre os alicates utilizados, quais as marcas, quais as ferramentas, os distribuidores. Vou te explicar o passo a passo. E outra, nesse curso, na parte teórica, eu falo também a respeito dos custos, que é baixíssimo para que você possa começar sua atividade hoje mesmo. São valores assim, insignificantes, do qual você vai falar. Por que eu não fiz um curso antes? Pois existe milhares e milhares de salões, muitas manicures, pedicures, espalhado no Brasil todo. Eu tenho certeza que aí na sua região tem muitos. E no curso eu falo outras áreas também que você pode captar o seu cliente. Então, nessa aula que nós separamos teórica, que são várias aulas, você vai ficar surpreso. Pois é uma área também que não é necessário. Esforço físico. Você vai trabalhar sentado, na tranquilidade, na sombra. Tem que ter uma atenção muito voltada. Pois a gente até fala durante o curso, um local mais claro. Porque a fiação, ela tem que ser delicada. E eu vou te ensinar uma fiação totalmente diferente de muitas outras que você viu. Muitas pessoas recorrem a comprar máquina de fiação. Todas as vezes que falam sobre comprar máquina de fiação, eu tenho, nossa, uma dificuldade muito grande. Pois a gente trabalha com isso há tantos anos, já tive acesso a tantas máquinas, só que nenhuma dessas máquinas nos atendeu. Por quê? Porque a máquina, ela dá uma afiação de excelência. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer várias afiações em um só alicate, para que seu cliente final, ele fique satisfeito. Se ele chega aqui, eu faço uma afiação na máquina, fica bom. Ótimo. Só que o desgaste, o desgaste do alicate é muito grande para chegar na afiação joia, naquela afiação precisa. Só que o que eu vou te ensinar, não usa máquina de forma alguma. É de uma forma artesanal. Na lima. Isso mesmo. Existem técnicas que você vai fazer uma afiação, entregar para o seu cliente e ficar satisfeito. E esse mesmo alicate, ele pode voltar para você, dá uma, duas, três, várias afiações. Esse mesmo alicate. Porque eu tenho que pensar no meu cliente final, que ele ficar satisfeito e voltar várias vezes e recomendar o meu serviço para outras pessoas. Não adianta eu pegar o serviço, fazer bem feito, mas esse alicate não dá outras afiações. Não pode ser assim. E o que eu vou te ensinar, essas manhas do mercado. Outro detalhe, fazer a manutenção da mola, do fecho, dos parafusos, tantas outras coisas também que estão envolvidas na área do alicate de unha. Então, a aula, conforme eu estou te falando, ela é separada, onde eu explico todos esses detalhes. Aí, já na segunda etapa, eu entro na aula prática, onde você vai ver eu fazendo as afiações, fazendo os ajustes, usando as manobras de uma forma que você vai fazer aí juntamente comigo, e com certeza vai ficar de excelência, vai se tornar um especialista. E outro detalhe, esse curso não é só para homens, de forma alguma. É voltado tanto para homens quanto para mulheres. Tem muitas mulheres que nós já ensinamos ao longo de mais de 10 anos no nosso curso presencial. Mas agora a gente disponibilizou o curso online, que você pode fazer no conforto aí da sua casa. E outro detalhe, o curso, ele explica o passo a passo, e nós também damos o suporte após o curso. Qualquer dúvida que você tiver, vai entrar diretamente em contato com a gente, explicando todos os detalhes, você não vai ficar perdido. E agora, o que eu faço? Eu não estou conseguindo. Nós vamos te auxiliar através do WhatsApp. Faz um vídeo, me mande aí, um áudio. A gente está aqui para te ajudar, para que você possa ter uma renda bacana. E no curso eu falo sobre rendas, quando você pode ganhar. Eu te explico todos esses detalhes. E o curso prático é bom que você pode voltar às aulas, ver e rever quantas vezes for necessário. Coisa fantástica. E outra, o valor do curso é muito baixo. Você pode adquirir o curso agora mesmo, ou através do boleto. No boleto não desvide. O boleto é à vista. Mas eu aconselho você a fazer ou pelo Pix, ou pelo cartão de crédito. Já no cartão de crédito, dividimos até 12 vezes. E outra, se você fizer pelo Pix ou pelo cartão, você vai receber o curso nesse exato momento. Para nos falar nesse exato momento, em 5 minutos. Você já vai receber aonde? No seu e-mail. No seu e-mail vai chegar um link. Você vai abrir o nosso site, o nosso curso está lá dentro, dentro da plataforma. E terminando o curso, você pode emitir o seu certificado. Coisa fantástica, muito bacana. As pessoas que têm procurado a gente para fazer o curso, sempre me diz aquela famosa frase, por que eu não encontrei seu curso antes? Por que eu não investi nessa área que o curso é baixíssimo? E outra, tem serviço demais. O que as pessoas fazem normalmente que faz o curso? Não consegue o volume de serviço que tem. Aí ele tem que contratar um auxiliar, dois auxiliares. Essa é a grande verdade. Eu ensino você a fazer a captura do seu cliente, a busca. Enfim, coisa fantástica. A gente está aqui para te dar um suporte, para te passar a lista dos fornecedores, as ferramentas, para que você possa começar aí mesmo na sua casa. Ou pegar a ideia do que eu falei anteriormente, você fazer uma parceria com algum comércio que tem um volume aí de fluxo de pessoas e tudo mais. Muito bacana. Não precisa, dentro desse primeiro momento, abrir uma empresa e tudo mais. Você faz aí o CNPJ, a pessoa faz rápido. Eu até falo isso no curso. Coisa simples, para que você possa ter as suas garantias, os seus tributos recolhidos, as suas... Enfim, é um curso fantástico. Quer saber mais detalhes? Fale comigo através do WhatsApp. Eu te explico todos os detalhes. Mas o que eu aconselho é você dar uma olhada aqui no nosso site. Tem todas as informações. Se você quer fazer a compra nesse exato momento, olha o preço, tanto que é barato. É um preço popular. É só clicar aqui embaixo vai abrir uma tabela para você escolher a forma de pagamento. Boleto. Porque boleto, você, quando pagar, tem que esperar a compensação. É de banco para banco. Pode demorar até três dias. Mas já que você vai pagar pelo boleto, paga pelo Pix. Porque o Pix, em cinco minutos, o curso já está disponibilizado para você. Ou pelo cartão de crédito também, em cinco minutos, já vai para você no seu e-mail, para que você já possa começar. E se você me perguntar qual a duração das aulas, são vídeo-aulas. Igual você está vendo aqui no YouTube, é do mesmo jeito. Não muda nada. Tem aulas de 20 minutos, 10 minutos, meia hora, de acordo com o tema que está sendo abordado. E são aproximadamente 20 aulas. Então, se você pegar uma aula atrás da outra, com certeza, em um dia você termina. Mas nós estamos falando de um curso, e não de uma série da Netflix. Então, faz duas aulas hoje, faz duas aulas mais tarde, faz duas aulas amanhã, faz devagar, com atenção total. Você pode fazer aqui no seu celular, pode fazer no seu computador, pode fazer as aulas na TV, até aconselho, joga suas imagens na TV Smart, que a imagem fica grandona, como a gente está falando de apiação. As imagens é bem assim, precisa, então você vai ver melhor as suas imagens. Então, o curso, você começar hoje de manhã, você termina de noite. Não tem dificuldade. Mas faz as aulas, reveja as aulas, reveja de novo, faz de novo, porque ela não expira e não apaga. Depois de você terminar, vai aparecer um botãozinho, imprimir certificado. Você vai clicar, vai fazer o download, imprime em uma impressora colorida, ou vai no Alan House, eles imprimem para você, assina, emplastifica, fica joia. E nós vamos te dar todo um suporte também, para que você desenvolva, na área de afiação de alicates aí, tá? Podologia, tem outros mercados também, mas eu falo isso dentro do curso. Vamos deixar lá para dentro, tá bom? Não vou deixar os spoilers aqui, não. Te aguarde lá dentro do curso, tá joia? Dá uma olhadinha aqui embaixo, aqui no nosso site, clica aí, faz a sua compra, e vamos começar uma nova atividade. Ó, muitos adolescentes estão fazendo, viu? Idade limite não tem, adolescente, pessoas acima de 50 anos, aposentados, porque não exige esforço físico, você vai trabalhar sentadinho, sentadinho, tranquilo, e ganhando a sua graninha, de uma forma honesta, tá bom? Aguarde você lá dentro do curso. Que Deus abençoe a sua vida, e esse novo projeto. Estamos orando por ele. Forte abraço, e até lá.